E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de XCOM 2. E, galera, do último episódio pra cá, eu fiz algumas modificações, principalmente em um mod que eu instalei. Vocês vão notar que os meus personagens agora têm a vida deles mostrada em números. Isso é ótimo. E também os inimigos vão ter a vida mostrada em números. Isso é muito bom, porque uma coisa ruim desse jogo, uma modificação que é relativamente ruim, é que a barra de sangue dos inimigos e nossa também, ela é do mesmo tamanho, ela é do mesmo comprimento. Não importa se o cara tem 5 pontos de vida ou se o cara tem 50. Então, às vezes, pra certos inimigos que a gente ainda vai encontrar, e até mesmo pros inimigos que a gente já tem, por exemplo, o Mutão e o Centurião, tem como a gente saber exatamente quantos pontos de vida o cara ainda tem. Então, assim, tem que contar e tal. Assim fica mais fácil, eu decidi baixar esse mod, é um mod bem interessante, e eu, inclusive, recomendo pra quem for jogar. Bom, dito isso, bora lá começar a nossa fase. Bora começar com... Farinha, Lipkambur... Acho que Lipkambur... Não, Lipkambur tem Blademaster. Quem que tem... A gente tem algum... A gente não tem nenhum Ranger, tem Phantom. Então, ok, temos dois especialistas, temos Wesley Snipes. Beleza, vamos trazer um especialista aqui pra frente. Essa missão é de suprimentos, ou seja, ela não é uma missão onde a gente vai ter que resgatar ninguém. Eita nóis, olha que delícia. Uau, já foi revelado? Tá, retira o que eu... Por que que eu movi ele pra ali, velho? Ah, ok. Esse carinha aqui, galera, é um Archon. E... Se vocês veem a... Derem uma olhada nele. Ele é o substituto do... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Esse aqui é meio bonitinho. Ele é o substituto do... Do Floater. Olha que loucura que ele é. Ele tem 20 de vida. 20 de vida, galera. É muita coisa. Ok? Tá. 20 de vida é muita coisa. Deixa eu virar um pouquinho pra cá, ok? Certo, a gente tem dois sectoides e um Archon. Você tá desprotegido. Então você vai voltar pra cá, Rafael. Na verdade, vamos ver o que dá pra gente fazer com essa. Wesley Snipes poderia... Ah, 60% no Archon. Você só consegue ver o Archon daí? Nossa, ele tem 25 de defesa inata, né? Cara, esse meu primeiro movimento foi muito ruim. Mas tudo bem. Ah, bora pegar o Farinha. E jogar uma Granada aqui. A gente poderia até jogar uma Flash Bank. Acho que seria... Bem interessante se conseguisse pegar todos os três. Aparentemente, não vai conseguir pegar o... O carinha ali, não importa o que a gente... Ó, daqui pega. Ótimo. Tá, você vai ter que jogar essa Granada, essa Flash Bank aqui. Apesar de que os dois sectoides... Eles vão tentar controlar a mente ou causar pânico. O que não é tão ruim assim, não. Ok, Leap. Você poderia tentar flanquear esse cara. Tentar não. Você poderia flanquear ele. Vindo aqui. Quem sabe você consegue pelo menos tirar um da jogada. Se você conseguir... 77%. Se você conseguir, a gente causa de 6 a 8 danos. Mas tem 65% de crítico. Ah, ok. Droga. Tudo bem. Não foi dessa vez. Ok, Drake, Hitman. Drake tem os rifles magnéticos dele. Drake. Vem pra cá. Vamos ver se a gente mata aquele sectoide. Acho que o Leap errou. 70%. Tem chance de ser... Ah, fala sério. Esse sectoide tá muito... Safadinho. Farinha, não. Vamos pegar o Gito. Gito, vem pra cá. Quem sabe você consegue a sorte aí. Que os dois não conseguiram. 67%. É menor ainda a chance, mas... Com o seu monóculo, você vai errar também. Caramba! Caramba! Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas tá... Trovoando aqui. E é bem apropriado o... Isso pra o que a gente tá sofrendo. Farinha. Alfinete. Hitman. Tá, o Hitman. Hitman seria interessante dele ficar, tipo, aqui, assim. Se ele conseguisse ver todos os três... Não, daqui não consegue ver ninguém. Pode vir aqui. Aí ele consegue ver os três. Só que aí seria uma corrida. E a gente não conseguiria atirar nesse turno. Ou a gente pode mover ele pra frente. Por exemplo, até aqui. Dar um tiro de graça no... No Archon. Ou até nos dois... Em algum dos dois sectoides. Ah... Ah, você tá flanqueando. Uai, esse cara... Tá, tem 87% aqui. Tem 87% ali. Por que que esse cara é 87% também? O dele é zero de crítico. Cobertura. Ah, é por causa da proximidade da... Da arma. Mas esse aqui tem chance de crítico. Então... Bora pegar Lightning Hands nele. Que é de graça. O ataque. Talvez a gente cause... Tá, não foi um crítico. Mas tudo bem. Três de dano. Tem cinco ainda. E a gente pode, é claro, dar... Um tiro com a pistola. Nele de novo. Tratando causar aí... Um... Tem a possibilidade de a gente conseguir um crítico. Cinco de dano. Não, quatro. Caramba! Cara, essa missão tá tensa. Ok, farinha. Vem pra cá. O que que é isso? Gostei da sua voz, farinha. Flashbang grenade. Vamos jogar ela aqui. Ok, só tem farinha e alfinete, né? Alfinete. Vem pra... Pra lugar nenhum, aparentemente. Tá, vai ter que vir pra cá. E o farinha vai jogar a única flashbang que a gente tem na missão. Por causa de um primeiro movimento muito errado que eu fiz. Nossa, eu não achei que a gente ia ter uma distância tão grande da... Do... Como é que chama? Opa! Ah, ele tava queimando! Que delícia! Nossa, que delícia! Eu não vi que ele começou a queimar. Eu não achei que a detecção deles ia ser tão distante, né? Tá, então ele não pode andar muito. Ele vai tentar atirar. Não, vai ficar de overwatch, tudo bem. E você vai ficar... Você vai atirar no Jito. Uau! Ok? Ok. Tá, então esse cara aqui, ele tá pseudo-flanqueado, né? Ele tá voando, então ele tem uma... Olha, eu acho que se o Jito vier pra cá, ele não leva o tiro daquele cara ali. Eu acho. Porque... Vamos testar. Vamos testar. Porque, ó, daqui ele não consegue ver o Arcon. Daqui também não. Então, daqui é o primeiro tile que ele vai mover. Vamos lá. Beleza. Ok, daqui você consegue ver os dois. Por que que esse aqui ainda tá com defesa pra você? Low cover. Por que que você não gira pro lado de lá? Porque se você vier pra cá, não dá pra ver ele. Não dá pra ver por causa desse negócio aqui. Cara, muito estranha essa cobertura desse jogo. Mas, bora lá. A gente tem 49%. E você, cadê o... Wesley Snipes? Que é você. Você tem hollow targeting. Então, se você tentar atirar nesse cara... É... Mesmo que erre... Ok? Todo mundo vai ter um bônus de mira contra ele. E ele, com certeza, é a nossa prioridade pra... Pra matar. Inclusive, alfinete. Você poderia vir e cortar ele. Não pode. Quer dizer... Não pode porque você não é o... Ranger, né? Mas o... Lipicambur, que é esse cara. Só tem um Lipicambur de Ranger. Achei que tinha outro Ranger. Então, eu poderia vir aqui e cortar. Só que aí, né? Tem a possibilidade de a gente achar mais Advents perdidos por aí. Alfinete. Ah, droga. A gente precisa, pelo menos, dar um de dano nele. Pra tirar o... Pra tirar o Overwatch. Rafael. 69% no Archon. Eu acho que é bacana. E 5 a 7 de dano. Vamos ver se a gente começa... Boa! 6 de dano. Remover o Overwatch, o que é ótimo. Então, agora ele tem 14 de vida. Overwatch Removed. Vocês podem ver. Lip. Se você vier aqui, você consegue... Dar uma... Uma espingardada no... No Sectoid. Ok. 93%. 6 a 8 com crítico. Delícia. Ok. Então, o Gito ficou livre pra poder atirar no Archon. Já que é a única coisa que dá pra ele fazer daqui. Já que ele não pode se mover. 56%. Vamos lá, Gito. Boa! Boa demais. 7 de dano. Ele ainda tem 7 de vida. O que vai ser relativamente tranquilo da gente tirar. Claro que a gente vai ter que fazer alguns movimentos ninjas aqui. Gabriel. Poderia lançar uma granada. O problema é que gastaria só 3 a 4 de dano. Tem o Drake e o Gabriel. O Drake poderia lançar uma granada e o Gabriel outra. Só que eu acho que isso seria um pouco de exagero. 60% nesse Archon. Se você conseguir, Lucão. Vamos lá. Faz merecer esse cigarro seu. Não. Droga. Ok. Vamos lá, Gabriel. Você tem... Você tem uma pequena chance de dar 6 de dano. Ah, 4. Ok. Vamos ver o ataque do Archon. Ver se ele é... Tão poderoso. Ele ainda está desorientado. Não. Não está. Ou seja, ele pode usar as habilidades especiais dele. Eu sei que ele tem um ataque de mísseis que sobe os... Aff, velho. Ok. Ele fez uma coisa muito ruim. Que é... Fugir. Para conseguir... Reforços. Ok. Vamos posicionar então nossas tropas. Vamos mover um pouco para frente. E recarregar com todo mundo. Porque... Acho que quase todo mundo teve... Perdeu bastante bala aqui. Ok. É o Archon. Cadê? Hello? Ai, ai, ai. Tá. Além do Archon, a gente tem o Mech. E o Archon ativou de novo. Mas o Archon, pelo menos, a gente vai conseguir matar ele agora. Hitman. Você vai... 83 no Mech. 43 no Officer. 45 e 3 no Archon. O Archon não vai morrer por... Pelo tiro do carinha aqui. O Archon eu vou lançar uma granada. Que ataque... Que alcance o Archon e o... O Mech ao mesmo tempo. Se eu conseguir, né? Vem pra cá, farinha. Nossa, hein? Por um turno. Por um quadradinho. Pior que não tem ninguém mais pra poder fazer isso. Poderia lançar o Mimic Beacon também. Que é um... Uma... Uma carta de saia da prisão. Também conhecida como... Saia de uma situação ruim. De graça. Ahm... Gito, 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 gito. Farinha. Tá ok. Leap tem a granada. Mas a granada do Leap... Eu tô achando que o ideal aqui será... Colocar o Mimic Beacon mesmo. Farinha. 67 no Mech, não. Eu quero... 43 no Archon, velho. Quanta defesa o cara tem. Leap, leap, leap. Vem pra cá. Na verdade, eu não deveria ter ficado de lado. Mas tudo bem. 70% em você. 55 no Archon. E 29. O leap não tem o esquema de... Tá. O Mimic Beacon será uma opção bem válida. Você tem 70% no Mech, 50% no Archon. Eu não queria perder o alfinete. Porque ele é o médico da equipe. Se a gente tivesse Lighting Hands aqui, hein? Seria muito legal. Mas como eu usei no último turno, não dá pra usar dois turnos seguidos. Gito, vem pra cá. Se é o cara mais de trás, provavelmente você só vai conseguir ver o Archon. Então, você não consegue ver ninguém. Que delícia. Vem pra cá, então. Nós temos o especialista Drake. O que que o Drake fez aqui? Sério? Por que que o Drake... Ah, eu movi o Drake. Não. Ah, eu movi e recarreguei. Droga. Tá. É, acho que vai ter que ser um Mimic Beacon aqui mesmo, galera. Aqui a nossa granada não chega lá na frente. O Hitman. Farinha. Farinha. Tá. Alfinete, tenta pegar o Archon. Se conseguir. Merda, ok. Quem mais tem? Tem o Hitman, farinha e Lipkambur. Eu vou ter que jogar o Mimic Beacon mesmo. Já que eu vou ter que jogar o Mimic Beacon. Gasta o seu tirozinho de Sniper. No Archon, porque você tem 60%. Se você errar... Boa. Se você errasse, o Grenadier ia ter um bônus de... Opa! Free Action. Que delícia. Aquele negócio que a gente colocou na arma, o Hair Trigger, deu pra gente aleatoriamente que esse tiro não custou nada. Ou seja, a gente pode tentar um tiro no MEC de 83%. Ok, bora lá. É o tiro que a gente pode... Eu poderia também tentar num... I Shield Bearer. Caramba, velho. Tá, vamos no MEC. 4 de dano. Ele tem 8 de vida. Claro que vai reduzir 2 por causa do... Da armadura. Beleza. E o Farinha, então, poderia tentar... Tá, vai ser na mesa. Se você conseguir 6 de dano, você consegue destruir o MEC. Se você conseguir matar o MEC... Boa, cara! Eu não vou jogar o Mimic Beacon agora. O que eu vou fazer é pegar o Lip Cambur. E vou trazer ele pra algum lugar que dá a cobertura completa. Uau, ele tá flanqueado daqui, mas daqui não. E aí fica a dúvida. Será que vai ter outro inimigo por cá? Eu acho que não. Lip. Vem pra cá. Ok. Tá, beleza. Dois desses aí. O Officer provavelmente vai chegar um pouco pra frente. O Shield Bearer deve chegar um pouco pra frente e usar o escudo dele. Sério que você vai... Ah, você marcou. Tudo bem. Shield Bearer, atira em vez de usar o escudo. O que você acha? Uou! Você marcou e atirou no mesmo turno? Que delícia. Essa é nova pra mim. Tá, já que você chegou pra frente, provavelmente você vai usar o escudo, porque ficou mais perto do carinha ali. Prioridade total. Matar o Shield Bearer. E pra isso que eu movi o Lip pra cá. Ok. Bom. Hitman primeiro. Droga. O Hitman tá sem bala. Tá, a gente vai ter que recarregar o Sniper. O Rifle. E... Acho que é melhor eu pegar uma posição boa aqui, em vez de... Tipo, aqui eu vou ter visão... Eu não vou ter visão em ninguém, mas Quad Side vai me dar visão em todo mundo. E eu vou ter... E eu vou estar bem longe do perigo. Acho que aqui é uma boa. Ok. Temos o Alfinete, temos o Gito e temos o Farinha. Farinha, será que você consegue jogar uma granada que pega os dois? Não. Mas você já consegue tirar um pouco do dano do... Da vida do Shield Bearer. E isso já vai ser bem útil pra gente. Alfinete. Tá, vamos fazer o seguinte. Gito, você ainda tem sua granada, né? Caramba, você não consegue chegar lá. Você consegue jogar... Tá, onde o Farinha está? Não. Eu acho que daqui ele consegue. Vamos ver. Cá, joga essa granada. Beleza. Ah, mas não vai conseguir pegar ele. Você vai pegar... Tá, mas já vai tirar a cobertura dele. Isso é... Já é muita vantagem pra mim. Tá, tirou a cobertura só de um lado, mas tudo bem. Ah, Felipe, vem pra cá. Você vai flanquear ele. E vai... Ok, 83%. Tem muita chance de crítico. Você é um cara que dá muito dano, Felipe. Então... Beleza. 3 comeu o escudo, 2 comeu a armadura e no final ele teve só 2 de... Ele ainda tem 6 de vida. Tá, mas tem o Drake ainda. Tem mais 3 pessoas pra tirar. Alfinete. 22% nesse Shield Bear. Tá, a gente vai ter que pegar outra granada no Shield Bear. Cara, esses Shield Bear são chatos. Vem pra cá, alfinete. Eu podia ter feito essa granada aqui primeiro, porque... Aí... Ele perderia um pouco da armadura dele. Nossa, fala sério. Por que que esse negócio não destrói aqui? Essa árvore... Toco de árvore. Ah, Lucão. Você tem o quê? 19% nele. Caramba, velho. Ele podia tanto pegar fogo. Tem o Drake e tem o Farinha ainda pra jogar. Tá bom, Farinha. Vem pra cá. 28... 24% é muito baixo. A gente vai ter que pegar uns Overwatch aqui. Drake, vem daqui. Como ele vai sair dali... A gente pega dois Overwatch. Ele vai ter que sair daqui por causa que ele tá sendo flanqueado. Os Advent, eles preferem... Sempre vão preferir sair do lugar que eles estão sendo flanqueados. Não era pra pegar você, né? Nossa. 6 de dano. Gostei. Errou os dois. Tudo bem. Mas pelo menos removeu o escudo. Ele tá... Bom, que bom que ele não tá... Eita. Que bom que ele não tá flanqueando ninguém. Infelizmente... Olha, ele pegou fogo. Só que... Ah, droga. Caramba, velho. Sobrou 3 de vida. 8 de dano, hein? Ok. Ok. Você poderia vir aqui, pegar ele de jeito. Ou a gente pode tentar o Hitman. 45, 33. Ai, ai, ai. 6 de dano você consegue, Felipe. Eu confio em você. Com a espada? É, você causa dano extra. Eu acho que a sua espada vai ser salvadora agora. Boa. Ah, tá. Foi 6 de dano. É porque... Ah, merda. 3 Centurion Elite? Não. 1 Elite e 2 normal. 3 Mutons, velho. 3 Mutons no mesmo pack. Ai, ai, ai. Essa missão tá indo bem, viu, galera? Essa missão tá indo bem. Acabou minhas Flashbangs. Não posso ficar aqui que eu vou começar a pegar fogo. Ainda tem esse Advent aqui pra gente poder matar. Hitman. Tem os dois caras ali, tudo bem. A gente vai ter que tirar sua cobertura. Antes. Então, Lucão. Vem pra cá. Mas o problema é que não vai tirar cobertura porque é uma árvore. Mas já vai causar um pouco de dano nele. Eu espero que tire, que queima a árvore inteira. Mas se não queimar... Boa! Que delícia. Ok. Alfinete, Hitman e Koala. Koala, você vai tá flanqueado facilmente. Então, volta um pouco. Pra cá. Vê se você consegue 70% nesse Advent. Vamos lá, Koala. É com você. Boa! Ok. Gostei desse crítico. Ganhou uma promoção, Koala. Tá. Tem mais três soldados. O Hitman pode tentar pegar um desses caras aqui. Você só consegue ver os dois primeiros, né? Infelizmente. 41% em você. Eu acho que dá pra gente flanquear, cara. Se a gente vier pra cá... Tá. Se eu vier pra cá, eu consigo... Não, não consigo porque tá bloqueado a vista por aqui. E esse negócio também tá pegando fogo. Eu não garanto nada. Então, tem um alfinete, o farinha... Não, sem falar que o farinha tá sem bala. Vamos fazer o seguinte. Farinha. Vem pra cá. Se eu joga uma granada ali naqueles primeiros dois... É, eu tô achando que você vai pegar fogo no próximo turno. Joga uma granada nesses dois primeiros aqui. Sério que não dá pra tirar a cobertura deles. E dano a eles. Aos dois, que eu quero dizer. Tá, mas pelo menos já vai tirar um pouco da armadura deles. Ok. Se embora nesses dois... Ah, e sem falar que você tava flanqueando alguém. Mas é claro, né? O problema é que você não tinha bala pra tirar. Beleza, tiramos... A armadura deles. Tiramos... Tiramos vida. E tiramos a cobertura. Wesley. Pega aquele ali, mesmo que você erre... Não, é por favor, acerte. Boa. Ok. Crítico, set de dano. Caramba. E ainda deixou ele queimando. Significa que ele vai pegar dois de... Tá, ele morreu já. Alfinete. Alfinete, alfinete, alfinete. Vem pra cá. E eu acho que eu vou deixar você em Overwatch pra tentar evitar que esses caras flanqueiem o... Ah, se bem que você tá... Não, você pode matar ele, né? Não, vamos deixar aí você em Overwatch. Tá, não é T mais aí, porque eu mudei. Ok. Tá, então aquele cara ali vai morrer. Esse aqui vai... Esse ou esse. Eu espero que nenhum dos dois se mova. Mas um dos dois eu acho que vai tentar se mover porque... Ahm... Eles estão sendo flanqueados. Pega, pega, pega. Boa. Quart dano. Três de armadura, mas tudo bem. Não flanqueia, não flanqueia. Droga. Lipe, foi lindo. A nossa... Nossa história aí. Que bom que ele tá suprimindo e não... Droga. Lipe Cambur, Felipe Porto. Não. Nossa, Gito, Trenou e Lucão Bandido, todos os dois estão entrando em pânico. Atira em um deles, pelo menos. Tá, errou. E o Gito, vamos lá, Koala. Só não fica numa posição tosca igual essa, mas tudo bem. Pá, tá. Pelo menos tirou a cobertura dele. Ai, ai, ai. Ok. Cara, três mutons são foda. Perdi um cara e dois estão em pânico. Ou seja, a gente vai ter só três pessoas pra atirar nesse turno. Sem falar que o Hitman tá... Bem flanqueado aqui, né? Será que você consegue... Nossa, o Ezra e o Snap tinha que ter vindo com a armadura. Eu esqueci de trocar a armadura dele. Tá, a farinha. Você vai recarregar. E 60% nesse muton. Muito difícil a gente matá-lo, né? Mas o Rafael, por outro lado, tem 65% no muton. E ele tá em cobertura completa. E além disso, a gente tem o Wesley Snipes. O Wesley Snipes tem Lightning Hands. Então, se ele vier daqui e conseguir ver o cara, ele vai ter um tiro de graça. Dois tiros de pistola nesse muton. Daqui você consegue ver ele. Eu não quero ficar aqui, porque senão é tentador pra esse cara mandar uma granada aqui. Ok, pessoal. Desculpa a interrupçãozinha aí que eu tive que fazer. Mas bora lá. Bora voltar aqui pra onde a gente estava, que era tentando matar este muton aqui. Então, o alfinete, se não me engano, era com ele que eu tava vendo se eu ia conseguir acertar isso aqui. Nossa, podia ter usado aí protocolo no Felipe, né? Mas tudo bem. 65%. Peraí, não. Primeiro, o Hitman tem que tentar acertar ele. 31%. Como é que você não consegue ver ele, hein? Ver o carinha doidão ali. Você pode usar Lightning Hands. Só que o ideal mesmo era que você conseguisse ver daqui, ó. Nossa, quando que você vai conseguir ver? Eu acho que é por causa da árvore. Uau! É só aqui, só na árvore, hein? Bom, já que é só na árvore, vamos vir até a árvore. Esse cara aqui também tá flanqueado, mas tudo bem. Vem pra cá, então, Wesley Snipes. Tá, então você tem um tiro aí nele, 60%. É claro que um tiro de graça, né? Primeiro, com a Lightning Hands. Já que é um tiro de graça, vamos pegar ele primeiro. Na verdade, você ainda tem sua granada, mas ninguém mais tem. Tá, mas vamos pegar Lightning Hands aqui. Bora lá. Beleza, 3 de dano. Foi crítico, hein? Farinha. Ele tá queimando? Ah, ele tá queimando. Ó, ótimo. Alfinete. Na verdade, o alfinete... O alfinete tem que recarregar pra depois atirar. Porque já que ele tem dois movimentos, né? Ok, tem 65 também no Mutom. E você tem 60. Ele vai tentar se mover, né? Nós vamos pegar o Gabriel Luiz primeiro. 60%. Bora lá, Gabriel. Bora lá, farinha. Boa! 7 de dano. Nossa, o jeito que ele ficou em cima das... Do tronco ali. Bizarro. Ok, 19%, mas a gente não vai fazer esse tiro aqui. O que eu vou fazer é... Isso... E você, Wesley? Pode vir daqui. Qualquer coisa, você... Sei lá. Talvez daqui seja melhor. Eu espero que ele não movimente. E parece que ele não vai movimentar. Beleza, errou. Rinda e destruiu a outra cobertura ali na frente. Ok, então agora os pânicos se removeram. Na verdade, a coala... Vem pra cá. Sob o risco de revelar alguém lá na frente. Quer dizer, aqui você consegue pegar esse negócio? Ok, eu vou. Ok, eu vou. Ok, consegue. Que bom. Advanced Hair Trigger. Que ótimo. Esse Hair Trigger ativou agorinha, o que é muito bom, né? Gito, você vai recarregar depois. Tá, esse cara aqui precisa de uma granada. Senão vai ficar num... Num impasse mexicano aqui pra sempre. Farinha. Tô com medo de revelar outro grupo de inimigos pra cá. Que definitivamente não seria legal. Hitman, você consegue... Você não consegue vê-lo? Fala sério, velho. Daqui você consegue, não é possível. Nem que seja com o Squad Sight. Tá, você consegue ver ele com o Squad Sight. Na verdade, vem pra cá, porque você vai jogar uma granada nele, se tudo der certo. Koala vai recarregar... Não, Koala vai ser o último a mover, porque... Definitivamente eu não quero... Não quero ativar ninguém diferente. E se eu ativar... Eu não quero que dê merda, não. Farinha. Sério, porque você não consegue vir pra nenhum lugar útil aqui. Você poderia vir pra cá, né, Farinha. Só que aí... Eu estaria à mercê de uma granada dele. Aqui seria perfeito, se não tivesse tanta... Tanta possibilidade de algum outro inimigo ali. Rafael. 19%. Definitivamente não é o que eu quero. Fica de Overwatch. Farinha. Acho que eu vou arriscar, galera. Porque a gente ativou já três pods. Certo? Beleza. Então não tem ninguém ali. Gito. Recarrega. Drake vai, com certeza, sair de onde está, porque... Ninguém merece. Drake vem pra... Vem pra cá. Absolutely. E fica de Overwatch também. Fala certo, velho. Esse jogo é muito senos... Aff, velho. Não acredito que tem mais um grupo de inimigos do outro lado me flanqueando. E ainda é um Mech, velho. Flanqueando, tipo, todo mundo. Tá. Um Overwatch. Beleza. Ah, fala sério. O jogo é que eu tinha pegado. Três de dano, três de armadura. Ele vai... Ainda bem que ele não flanqueou o meu sniper. É, a gente vai depender dessa granada aqui pra poder fazer algum tipo de dano. Ai, ai, ai. Ok, a granada deles dá muito mais... A área é muito maior do que a nossa. Hitman. Daqui você já consegue, né? A granada. Beleza. Agora tem um problema. Daqui você já consegue ver aquele cara, ou seja, você está flanqueado pra ele. Vem pra cá. Granadinha marota aqui. Se destruir a árvore, ótimo. Se não... Que beleza. Já pelo menos ia tirar a armadura, né? Drake, você vai vir aqui. Fala pra mim que você consegue matar ele. 63. Se você acertar, você... Não, tem dois de armadura que vai... Ótimo. Beleza. Sete de crítico. Menos um muton. Ainda ganhou uma promoção. Alfinete. O que a gente pode fazer? Se você vier pra cá, eu acho que dá pra você flanquear aquele advent ali. Ou não, né? Porque você não consegue ver ele, aparentemente. Gito. No caso, Koala. Você vai ter que recuar. Bonito aqui. Eu queria recuar pra um lugar que pudesse ver. Se eu ficar daqui, ele me flanqueia muito fácil. Ah, eu acho que vou ter que te colocar em cobertura, meia cobertura. Gabriel, você vai vir pra cá. Não, então faz assim. Já que o Gabriel tá ali, Gito vem aqui. A gente pega um tanto de overwatch. Ótimo daqui, senão ninguém consegue te ver. Então pega o overwatch aí, pega o overwatch farinha. E você também alfinete. Na verdade, o alfinete vai se curar. Porque se o mech dá um passo pra frente, o mech consegue me matar aqui com um tiro bem posicionado. Então tem dois overwatches pra pegar esse mech. E o advent. Eu espero que... Exatamente. Eu espero que o advent seja o primeiro. Beleza. Seis de dano. Vamos lá, Gito. Termina o serviço. Termina o serviço, Koala. Beleza. Ok, então só falta o mech. Que vai vir pra frente. Alfinete não vai. Vai querer morrer? Não vai. Tá, muito perigo. Deixa eu voltar. Drake. Drake, você está sem bala. Vem pra cá. Recarrega. Alfinete. Alfinete. Na verdade... Só tem vocês? Só. Alfinete, vem pra cá. Sob o risco de levar um tiro de overwatch. Não. Ok. Aparentemente... O mech fugiu. Né? Ah não, tá aqui o mech. Alguém tem granada? Não. Gastei todas as minhas granadas. É... Gito. Daqui você não consegue ver esse cara, mas se ele aparecer, você consegue pelo menos dar um... Dar um tiro de overwatch. Vem pra cá, Gito. E fica de overwatch. Hitman, eu acho que você pode vir... Tipo, o máximo pra frente possível. Viu? Pra ver se a gente consegue uma... Um tiro, caso ele venha pra frente. Vem pra cá. Vem se fica um pouco mais perto. E você, Gabriel, vem pra cá. Se você conseguir vê-lo... Beleza. Recarrega. E eu acho que só tem o Gito de overwatch, né? Eu espero que ele venha pra frente. Eu espero também que ele não flanqueie o Gito. Beleza. Vamos lá, Gito. Gito. É... Ok. Mas ele virou pra cá. Merda. Ok, Gito. Sobreviva. Sobreviva, Gito. 4 de dano. Beleza. Essa armadura salvou. De novo. Alguém. E é o último momento aqui. Eu acho que a gente vai conseguir matá-lo agora. Hitman, é claro, vai atirar com a pistola primeiro. De graça. 78%. Já que ninguém tem granada pra poder tirar um pouco da armadura dele. E em segundo, é claro, a gente vai ficar com a Sniper 85. Espero que acerte. E, além de acertar, vai dar bônus de mira pra todo mundo. Ou seja, acho que a gente consegue matar esse cara agora. 92. Bora lá. Ok. Opa, matou ele de uma vez. Beleza. Era o último, era o último, era o último. Ah, que missão complicada, velho. Teve um inimigo novo. Ué, eu matei 11 de 12? O que aconteceu com o outro? 11 de 12? Não sei. O que aconteceu. Ok. Mas... Tá. Missão complicada por quê? Porque teve um inimigo novo, o Arkon, que foi revelado no primeiro movimento meu. E muito de longe, inclusive. Não sei se ele é um inimigo especial que consegue ver a gente à distância. Mas a gente revelou ele lá no primeiro movimento. Segundo, o... O fato de que o segundo grupo de inimigos que a gente ativou, depois do Arkon, foi 3 mutons. 2 mutons e 1 muton centurião. Então, complicado demais. E isso que causou a morte do Felipe. Felipe, aí você será lembrado. Além disso, teve mais 2 mechs, teve vários adventos. E aparentemente eu não matei todo mundo na missão, né? Que é incrível de se ver. Ok. Beleza. Então, ó. Pelo menos a gente ganhou algumas promoções. Infelizmente, né? O Sargento Porto ficou pra trás. Cadê a fotinha dele? Hello. Tá. Lucão Bandito. Você vai ser um hacker de combate. Com certeza. Gito de Koala vai ser um... Oh! Foi um Grenadier. E... Alfinete vai ser outro médico. Vai ser outro médico. Ok. Esse é o nosso grupo. A gente ganhou o Advanced Hair Trigger. E olha o tanto de coisa que a gente pegou. Que beleza. Essas missões de raid são ótimas. A gente pode fazer Autópsia do Arkon. Essas missões de raid são ótimas pra gente poder pegar muito, muito, muito recurso. Deixa eu fazer uma pausazinha aqui, galera. Porque eu preciso editar um soldado. Porque a gente tem uma soldada aqui. Real Recrutas, vir soldados. Que é Zahara Madasa. Então, eu peguei uma mulher, né? Que se ela está. Eu vou editar ela aqui rapidinho. E já volto. Ok. Eu só editei aqui a Vitória Lucas, Vilva Negra. Porque eu tinha uma mulher aqui. Quase ninguém, nenhum de vocês, me colocou mulher, né? Tinha a Rita Ora. Que é a mulher aí, inclusive, do XCOM 1. E aí tinha essa vaga aqui. Eu coloquei a Vitória Lucas. Se não me engano, tem mais uma ou duas mulheres na lista de personagens pra ser importadas. pra recrutamento, né? Mas nenhuma está aqui. Ok. Lembrando que o próximo a recrutar vai ser o Vitor. Depois o Finway. Depois o Alisson, Otávio, parará, parará, parará. Eventualmente, galera, eu vou colocar as... Eventualmente, não. Em breve, eu acho, eu vou colocar as biografias de quem está vivo nos meus soldados aqui. Então, dessas pessoas aqui, eu vou colocar as biografias, se tiver. E aí, por exemplo, se a pessoa fizer alguma... Alguma ação interessante durante o episódio e tal, aí eu vou ler a biografia pra vocês. No mais, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, porque ele ficou um pouco longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio aí que a gente conseguiu a missão. Infelizmente, perdemos o soldado, mas é a vida de XCOM. No mais, fiquem ligados pra até o próximo vídeo aí, né? Pra outro vídeo. Pra assistir aí de XCOM 2. Até o próximo episódio, galera. Falou!